Oi povo, tudo bem com vocês? Espero que sim! Cuida aí, se tu não tomou um susto até agora, tudo bem, vamos em frente. Tô aqui sem maquiagem hoje pra gente fazer a resenha de base e não temos iluminação artificial, temos somente iluminação natural, porque teve gente que reclamou que a luz tava muito forte e não dava pra ver o resultado da base na minha pele. Então hoje a gente só tá com luz natural aqui, eu espero que vocês consigam ver bem o resultado da base. Eu não tô conseguindo me olhar nesse visor aqui porque eu tô virada só em olheira, gente, mas tá só olheira isso ali. Mas, né, se não tivesse nada pra tapar também não ia ter graça, né? Porque o bom do negócio é ver o que a base cobre, né? Bom, a resenha então de hoje é da base Matte HD da Payot, que é essa bonitinha aqui. E seguinte, ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, os quais vou destacar aqui pra vocês os quais. Ok, aqui está a basezinha da Payot e aqui está a esponjinha da Belize que eu vou usar pra fazer a aplicação dela. A base tá viradinha assim pra cima porque ela tem esse buraquinho ali que eu quero mostrar pra vocês e ela abre assim, girando o corpinho dela. Opa, já saiu. Essa forma de abrir, essa forma de tirar a base, eu não gostei muito. Por quê? Vocês viram que só de virar aqui já saiu um pouquinho. Quando tu for fechar ela, tem que ter muito, muito, muito cuidado pra ter que pegar aqui na pontinha porque se tu apertar em qualquer lugar dela, vai soltar e vai sair base aqui pelo orifíciozinho na hora de fechar. Então tem que ter muito cuidado porque senão vai vazar base ali. Esse é um ponto negativo, eu não gostei dessa forma de abrir. E vamos aplicar aqui. Eu vou colocar aqui na minha mão pra vocês verem a textura dela e ela é bem cremosinha, tá? Ela é bem líquida, na verdade, ó. Coloquei até demais, mas ó, pra vocês verem, ela tem uma consistência um pouquinho mais líquida do que a gente tá acostumado pra essas bases de maior cobertura. Ela tem uma textura mais fininha, ela é mais leve. Quando a gente pega uma base de alta cobertura, a primeira impressão é que ela vai ser, a primeira suspeita que a gente tem, não sei se vocês estão me entendendo, é que ela vai ser bem grossinha, né? Que ela vai ter uma consistência bem grossinha. Mas não é o que acontece com essa base aqui da Payot. Ela é bem fininha e quando você vai aplicando, você vai sentindo que ela não é, ela não é assim, aquela, ela não deixa aquela crosta assim, sabe? Ela não fica aquele rebocão. E com isso, acontece de também não dar aquela cobertura 100%. Eu tenho aqui as marcas de espinha, que são o local onde eu acho mais crítico assim no meu rosto. Tem essa parte aqui, que tem essa veia verde aqui, ó, tá vendo? Isso aqui ela não cobre, então assim, aqui só a base já não adianta, a gente precisa de um corretivinho básico. A cor que eu tô usando é a Claro 02. Eu apliquei uma camada só, se você quiser, você pode construir camada, obviamente vai ficar um pouquinho mais pesada. Mas com uma camada só, o que que acontece? Ela não cobre totalmente, então assim, cobertura, alta cobertura, eu não acho que seja. Eu acho que seja média, de média pra alta. Ela não é tipo a base mate da Tracta, que a base mate da Tracta, por exemplo, eu não preciso usar corretivo, ela dá conta dessas questõezinhas aí bem. Então, esse ponto dela dizer que cobre manchas, ela cobre manchas mais clarinhas, ela cobre manchas não tão fortes, não tão intensas no teu rosto. Se a mancha for muito forte, daí já não vai cobrir, você vai precisar de um corretivo pra dar conta. Ok, voltei um pouquinho mais direitinho, coloquei um rimeuzinho, batonzinho, né? E vamos continuar a falar da base. Bom, como eu tinha citado antes pra vocês, a forma como a embalagem dispensa o produto não me agradou muito. Então, isso é um ponto que poderia melhorar, paiô, né? Vamos dar um jeitinho aí, vamos trocar isso, porque há um certo desperdício de base nesse tipo de abertura. Antes de continuar, eu não passei pó, eu não passei corretivo, eu não passei nada, assim. Tô com a base no rosto. Então, assim, alta cobertura, eu não achei, assim, que ela cobre tudo, tudo, tudo. Essa questão de cobrir manchas e tal, não. Outra questão que está aqui no topo da lista, da descrição das coisinhas que ela faz, né? Que é longa duração. Realmente, gente, nesse ponto, pra mim, ela funcionou. Eu, nos dias que eu usei, usei, acho que uns três dias seguidos, de manhã até a noite. De manhã que eu digo, é ali por nove, dez horas, até sete, oito horas da noite. Ela se manteve intacta no meu rosto. E aí, algumas pessoas comentaram comigo que já tinham usado e que ela saía com água. Realmente, a prova d'água, ela não é. Não é como aquela da Dylos, que a gente viu no vídeo da Joyce, que escorre, mas ela não segura totalmente. E aí, esse ponto é de você avaliar se você mora numa região muito quente, se você sua muito durante o dia. A gente tá... Eu tô aqui no sul, eu usei ela com temperatura amena ou fria. Então, eu não tive problema de suor, não tive problema de transpiração. Não tive nenhum problema com água que fizesse com que eu desabonasse a base. Mas aí, é muito de você ver a região onde você mora, se você transpira demais. Tudo isso, a gente tem que avaliar. Isso muda de pessoa pra pessoa, né? Então, não tem como eu dizer aqui pra você que vai funcionar pra você se você se submete a calor, a... Enfim, questões de tempo que possam fazer com que a base saia por suor ou por água, né? Enfim. Mais um ponto aqui que ela destaca é o toque seco. Toque seco é a chave dessa base pra mim. Ela tem um toque muito seco. Acho que pelo vídeo, vocês não vão conseguir notar como ela é sequinha. Gente, ela é muito, muito, muito sequinha. Eu comprei ela na Renner e eu testei lá e na hora eu já vi, assim, que ela deve ter alguma formulação com pó, não sei. Ela seca e ela dá acabamento de pó, assim. Então, se procura uma base sequinha, gente, ela é sequinha. Ela é recomendada pra peles mistas e oleosas, então se a tua pele for seca, eu diria que não é o mais recomendado. Não sei que a pele esteja muito hidratada porque ela é sequinha. Mas ela é sequinha, mas não trinca a pele. Ela não craquela. E eu tenho um problema muito grande com esse bigodinho aqui, que eu já falei pra vocês, que é o bigodinho chinês, que acumula muita base aqui e é uma tristeza. E essa base não acumula aqui e nem aqui nas minhas linhas finas. Então, eu não tive problema com ela acumular. Até porque, como eu disse pra vocês, que ela não é tão grossa, que ela é mais fluida, que ela é mais fininha, assim. Então, ela não tem esse problema de acumular. Comigo, não sei se daqui a pouco, né, pode ser que acumule pra você. Não precisei usar pó e, mesmo assim, ela não craquelou. Tampouco ela ficou brilhosa durante o disso. Não aconteceu. Ela não ficou brilhosa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a questão de transferir. Vou botar aqui perto do nariz, que é onde tá mais. Aqui vocês conseguem ver um pouquinho, ó, que saiu. Mas é mínima coisa. Então, não acontece comigo de sair por aí manchando tudo, manchando roupa. Ou então, às vezes, tu te encosta, assim, e fica marcado o dedo aqui na pele. Sai base por tudo. Não, isso não aconteceu comigo. Eu achei ela bem confortável de usar. Ela não fica com aquela sensação, assim, de coisa grudenta, de, ah, tô usando base. Não, isso não. Você pode até colocar alguns defeitos. Não, mas dizer que essa base não é sequinha, tu não pode dizer, porque ela é muito sequinha. Eu fiz um teste muito particular da minha pessoa, que é me olhar no espelho do elevador aqui de casa. Porque, gente, aquilo é a treva. Não sei se é iluminação, o que que é. Aparece até mancha e poros que tu não tem, que tu não imaginaria que tu tivesse. São coisas, assim, microscópicas horrendas. E essa base aqui foi a que deixou a situação mais controlada. Pra vocês terem uma noção, ela foi a que deixou um pouquinho melhor, assim, que eu podia me olhar com mais conforto no espelho daquele elevador. Então, essa questão de ela ter alta definição, eu gostei também. Outra coisa que eu tenho feito bastante é fotografar suate usando ela, sabe? Se você me acompanha nas redes sociais, se você me acompanha no Instagram, você vê que, de vez em quando, eu posto um suatinho. E eu tenho gostado demais de fazer as fotos com ela, justamente porque ela é uma base que fotografa muito bem. Não sei se também filma muito bem, mas eu acredito que sim, né? Se tá aparecendo bem aí no vídeo é porque, né? Tá bem, tá tudo bem. Vocês não podem levar em conta outros defeitos da pessoa, né? Tipo assim, carão desse tamanho, isso tudo da base não vai disfarçar. Pra fazer fotos, ela tem funcionado bastante. Então, essa questão de alta definição, eu acho que está aprovada. Então, percorremos aqui todos os itens da base. Teremos mais fotos dela no blog. Também tem foto de rosto com rosto sem base. Pra vocês que quiserem ter esse sustinho de novo, pode ir até o blog lá verificar essa imagem não muito agradável. Mas é bom que te dá ali uma... Às vezes a gente, né, em foto consegue perceber um pouquinho mais. De repente, essa questão do acabamento dela, vocês consigam ver bem na foto. Se caso não estiverem conseguindo ver bem aqui no vídeo, mesmo antes, quando tava assim, né? Quando ela tava quase engolindo vocês aqui na câmera. Então, essas são as minhas considerações sobre a base líquida, mate, HD, oil-free, autodefinição, blá, 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 da Paiô. Fica de você pesar os prós e contras, né? Por exemplo, ah, essa não. Com essa abertura aí, não vou querer, não. Muito obrigada. Ah, não é a prova d'água. Não quero. Eu, particularmente, gostei. Voltaria a comprar ela, principalmente porque, pra mim, fotografou muito bem e tem o toque muito sequinho. E deixa uma aparência muito boa na pele. Mas isso sou eu, se é particular da minha pessoa, uma particularidade da minha pessoa, tu tá avisada, tá bom? Então, tu tá sabendo aí das questões. Paguei R$39,90. A minha cor é a Claro 02. Pelo que eu sei, ela só tem quatro tonalidades, então isso é muito ruim. Pra quem quiser saber a minha cor na MAC é NC15, essa brancura toda. E a Claro 02, eu achei que deu certo pra mim. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da resenha. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa que eu não tenha falado... Ah, o cheiro dela, gente. O cheirinho dela não é dos melhores. Eu não gostei. Na primeira vez que eu usei, eu achei cheiro, assim, de maquiagem de vovó. Depois, eu já nem senti mais. Eu já tinha citado outras vezes pra vocês, eu não me incomodo muito com cheiro de base. Eu uso as da MAC, que todo mundo diz que são fedorentas, eu uso tranquilamente. Não me incomoda. Mas essa aqui, na primeira vez, só na primeira vez, eu achei cheirinho de maquiagem de vovó. Depois, eu já nem senti mais. Se ficou alguma outra dúvida, você deixa aqui nos comentários. Se eu souber, vou responder com certeza. Deixe seu joinha aqui embaixo, faz diferença. É muito importante. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. Vou adorar te ter por aqui sempre. E eu vejo você no próximo vídeo. Beijão. Tchau, tchau.